E aí pessoal, beleza? Mudinho aqui, galera. E hoje eu vou fazer aqui um react, uma reação ao vídeo da minha amiga Raquel, Raquel Gamer. Olha só que vídeo interessante que ela fez. Por que mulheres evitam namorar homens que jogam videogame? Lembrando que a Raquel, o nome do canal dela, Raquel Gamer, ela é uma mulher game, então ela não é esse tipo de mulher que... Ela é casada, não lembro agora se o marido dela também é gamer, mas eu acho que sim. Então é uma mulher que tá do nosso lado. E vamos ouvir o que ela tem a dizer. E eu já fui casado também, no momento a mulher tá solteirão, mas já fui casado, então tenho bastante coisa pra acrescentar também aqui. Eu sei que às vezes quando você acaba se relacionando com alguém e essa pessoa acaba extrapolando um pouco aquele hobby dela e deixando de estar com você, você pode ficar magoado. Eu acho que isso tem acontecido ao redor do mundo. Porque afinal de contas, o que eu mais tenho visto por aí, reclamações de mulheres de uma forma geral, héteros, né? Ou seja, que se relacionam amorosamente com homens, reclamando de que os homens estão jogando muito videogame e não estão dando atenção suficiente para elas. Mas será mesmo? Será mesmo que isso tá acontecendo ou que a pessoa tá exigindo demais ou simplesmente ela está fazendo de menos? É isso aí, bora ouvir. Mas eu sem assistir o vídeo ainda, cara, uma mulher que tem um homem que joga videogame, é pra... Assim, pode ser um viciado que não trabalha e não faz nada. Aí, com certeza. Aí é um cara perdedor. Mas se é um cara que trabalha, cuida da casa, cuida da mulher, e o cara gosta de jogar e relaxa, cara, essa mulher é sortuda. É um cara que não tá bebendo, que não tá fumando, não tá na bagunça, não tá procurando mulher na rua, então, cara, essa mulher é sortuda. Oi, Raquel, eu sou o Mudete. E antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um par de recados pra vocês. Na verdade, são pedidos especiais. Por favor, deixa um like e se inscreve aqui no canal, que ajuda bastante a fortalecer o vídeo, ser impulsionado por o YouTube e entregar pra mais pessoas. Bom, pra dar uma acelerada aqui, a Raquel falou que se inspirou em fazer esse vídeo porque ela viu um post no Twitter antes de ser banido. Então, ela viu isso aqui e resolveu fazer o vídeo. Pra não ficar gigantesco. Então, o vídeo não é só de homens que jogam videogame. Jogar videogame é uma dessas questões. E aí, em primeiro lugar, ficou videogame. E dentro dessa lista de nove itens que eu já vou mostrar pra vocês, tem coisas cabulosas. Coisas que eu, como mulher, que gosta de homem, considero inaceitáveis. Que são coisas pesadas mesmo, ao meu ver. Tá bem claro ali que as mulheres estão insatisfeitas com vocês homens que jogam videogame. E aí, a segunda da lista é colecionador de figures, né? Ou seja, de bonecos, funko pops, coisas nesse sentido. Bom, eu faço isso também, né? Então, eu já sou errada duas vezes por ser mulher gamer, né? Por jogar videogame. Por colecionar figurinhas. Ah não, mano. Isso aí não tem nada a ver. Pra que a mulher vai reclamar do cara colecionar um carrinho ou o que seja? O cara coleciona alguma parada? O que tem a ver de reclamar? Vai ser um casamento ruim? O cara vai se tornar um cara ruim? Não, pô. Nada a ver isso aqui. O terceiro é fazer truques de mágica. Tem algumas coisas nessa lista. Qual o problema do cara fazer truques de mágica? Eu não acredito. Eu acho que essa regra aqui deve ser de outro país. Eu acho que no Brasil, a maioria das mulheres iriam curtir, né? Um cara mágico, um cara que faz uns truques ali. Isso é bacana. Isso é legal. Isso aqui não vão fazer tanto sentido pra nossa cultura brasileira. Fazer mais sentido pra uma cultura norte-americana. Nesse caso aqui, muitas vezes você te vê em filmes, né? O cara faz truques de mágica, tira uma moedinha daqui e faz uma cozinha dali. Eu, antes dela dar resposta, já falei meu ponto de vista que tá certo. Se o cara não é louco e só vive fazendo isso, eu acho super legal. Eu acho divertido, assim, cara, tá numa festa, o cara vai te cantar, sei lá, e faz uma brincadeirinha assim, sabe? Ou brinca com as crianças. Trollagem online. Bom, nós somos brasileiros, né? Brasileiro é o maior trollador da história que existe em online. Essa eu quero ver. Então, mais ainda. Eu acho que uma trollagem de leve, assim, todo mundo pode fazer. Obviamente, quando você passa do limite, como eu falei antes, aí não. E em quinto lugar, aí realmente... Trollagem é muito maneiro. Então, realmente, assim, às vezes um cara chato de tanto fazer brincadeira, isso aí realmente incomoda. Não só um homem, como uma mulher também. Eu acho muito grave que é gambling. Que gambling, no caso, é fazer aposta, enfim, né? Você gastar dinheiro pra poder, em troca de alguma esperança. Bom, se o cara faz aposta, brinca e não tá deixando a casa dele passar fome e tá pagando as contas, também não tem nada a ver. Mas se é um cara viciado em apostas, aí é complicado. Aí não dá, né? Não tem como passar pano. Não, realmente, porque ela falou que é o certo. Isso aqui é muito mais grave do que jogar videogame, né? Não tem comparação. Então, essa lista tá esquisita demais. A própria família. Meu avô, por parte de mãe, ele gostava de gastar dinheiro nos cavalos. E houveram vários problemas financeiros na família da minha mãe por conta disso. Então, assim, não é legal isso. Isso não é legal. Isso é algo muito sério. E você ter, em quinto lugar, e antes de você ter truque de mágica, ser mais broxante do que apostar, você já vê que isso não é muito normal. Mas continuamos. Tá normal. Isso aqui é montar trens, né? Lá em casa, meus pais, meu pai adorava fazer isso. Eu confesso que eu achava muito maneiro. Próximo, é realmente, eu acho que eu nunca vi no Brasil, que é taxidermy, que nada mais é que você, bichos de verdade que foram mortos empalhados, e você tá na sua parede, você tem um tapete. Então, normalmente a gente vê esse filme, né? Eu acho isso tenebroso. E aqui no Brasil não é muito comum, mas também eu curto. Eu acho isso de um mau toque, horrível, amo animais. E muitas vezes esses animais, eles são caçados, eles são estressados. E isso é um esporte, né? É um hobby tenebroso. Confesso que, assim, eu jamais me relacionaria com qualquer tipo de relacionamento com uma pessoa que curte matar animais pro esporte e depois empalhar eles e pendurar no quarto. Isso é menos pior que jogar videogame. Pra você ver, claramente as mulheres que participaram dessa enquete estão com problemas sérios. Comic Book Collection, ou seja, você colecionar comic books, coisa que eu faço. Eu não acho nada errado. E por último, mas não menos importante é Birdwatching, que é observar pássaros. Isso é um hobby que muitas pessoas têm. Eu mesmo tenho. Não, isso é legal. Colecionar revista em quadrinho, ou o que seja, colecionar livros, isso aí não tem nada a ver. Porque isso iria atrapalhar uma relação. Eu acho que tudo que atrapalha uma relação é se você dá mais prioridade pra aquilo do que pra pessoa. Aí você já perdeu em tudo, né? Mesma coisa seria o videogame. Se você bota o videogame na frente da sua família, da sua mulher, aí você já perdeu. Tá errado. Tanto quanto contraditório, né? Essa lista aí. E ela mesma, depois de muito burburinho, tentou se redimir postando, falando algumas coisas. E algumas coisas sim, eu concordo com ela, que eu já vou compartilhar com vocês. E a outra, ela realmente postou porque ela viu que ficou ruim pro lado dela. Em resumo, depois ela postou no Twitter, falando que videogames trazem sedentarismo, consumo excessivo, fantasias de moralidades fantasiosas, e trazem um efeito muito negativo para a vida real das pessoas que jogam videogame. Ela menciona ainda que 4 entre 10 americanos, de 18 a 50 anos, jogam diariamente de 1 a 3 horas por dia. Ok. Isso é muita coisa. Ok. E isso, ela acaba achando que é um problema sério, que homens sérios, homens que têm algum tipo de responsabilidade, que são homens, não jogam videogame. E ela menciona também que jogos são negativos para a sociedade de uma forma geral, porque eles aumentam a ansiedade, o comportamento agressivo, a violência, a sensualização. Não. Ansiedade, dificuldade de você interagir socialmente, você tem dificuldade para dormir, você tem dificuldade, você tem pesadelos, tudo isso é relacionado a game. Eu estou até agora esperando ela postar o link do estudo científico que fala tudo isso, mas tudo bem. E ela continua e menciona, mulheres, perdão, são atraídas por homens que têm habilidades para proteger, para prover, para produzir e para procriar. Hobbies que ilustram essas habilidades são atrativas para as mulheres. Hobbies que não ilustram essas habilidades não são. Para mim, jogar videogame é um hobby interessante e eu não me incomodo nem um pouco de ter um relacionamento com uma pessoa, com um homem que joga videogame. Obviamente que desde que ele tenha que fazer as coisas comigo como relacionamento, fazer as coisas como um casal. Mas é importante a pessoa ter um hobby que é para ela, o hobby é para ela. E se dane. Nesse caso aqui, ela mencionou aqui, as mulheres estão atraídas em homens que têm habilidades para proteger, para prover, para produzir e para procriar. Ou seja, ela não tem direito a ter hobbies? Porque tudo isso daqui são habilidades, não hobbies. Habilidades são uma coisa, hobbies são outras. Eu acho que ela confundiu aqui muito forte. Sim, com certeza. Você tem direito de ter hobbies, sim. Cara, pelo amor de Deus, tenha hobbies. Essa moça só quer alguém para bancar a vida dela. Essa pessoa, ela não consegue entender que muitas dessas pessoas que jogam videogame, como eu falei antes, se desestressam. Então tiram aquele peso do dia a dia estressante. Nem sempre, às vezes estressa também. Quando uma pessoa que ela está vivendo e consegue algumas horinhas do dia dela ali, cara, se desestressar dos problemas da vida. É para isso que Robin sabe. Sim. Mas eu concordo com ela no sentido de que... Ih, rapaz. Tudo que você faz, que você use maior parte do seu tempo para fazer isso, é ruim. Sim. Tudo em demasia é ruim. Menos trabalhar, né? Cuidar é deixar equilíbrio em todas as nossas vidas. Trabalhar pode ficar até tarde. E isso serve também para jogar videogame. E ela mencionar que o vídeo... Bom, mas aqui foi o que eu disse. Você não pode colocar o videogame acima de tudo. Se você não fez isso, então está tudo certo. Não pode deixar acima da sua família, do seu companheiro ou companheira, entendeu? Aí não dá. Mas se você está ok, você pagou suas contas, tem comida em casa. Se você quiser passar um dia jogando também, que se dane, entendeu? Deixa o cara jogar, pô. Mas se você quer sair com o cara, ah, vamos sair, mano. Ó, tá bom, vamos sair tal dia, tal hora. Um grande erro que aconteceu comigo também é a pessoa, às vezes, esperar que você tome iniciativa de algo que você nem sabe. As mulheres têm esse defeito. E eu posso provar. Várias vezes já aconteceu isso. Elas pensam, elas têm a ideia. Ao invés de falar, poxa, vamos fazer isso. Ela fica esperando você chutar ou adivinhar. A palavra certa é adivinhar. Comigo aconteceu várias vezes. Ela faz o plano na cabeça, mas quer que você adivinhe. Por que ela não fala? Poxa, ó, tal dia, tal hora, eu quero da minha mãe. Tal dia, tal hora, a gente podia passear, né? Mas não, às vezes você está de boa aqui. E ela está com raiva porque você não adivinhou. Você não sabia que ela queria sair. É só falar, pô. É tão simples. Esse é um defeito de mulher, cara. Várias mulheres que eu conheci têm esse defeito. Porque sempre tentam colocar a violência da sociedade no videogame. Tá, mas há 50 anos atrás, há 70 anos atrás, né? Quando tiveram as guerras, tinha videogame? Eu estou sabendo que tinha videogame. Esse tipo de comentário me assusta porque, por exemplo, essa pessoa é uma pessoa importante nos Estados Unidos no sentido que ela é uma senadora. e ela tem um poder de voz muito grande sobre mulheres que não têm esse conhecimento. As pessoas não falam e pensam, é, mas videogame, é, e os filmes que a gente vê no cinema, né? Também, filmes. As séries, as coisas bizarras que as crianças fazem no TikTok, isso pode? Então, assim, é muito contraditório essas coisas e é muito importante a gente ficar esperto. Jogar videogame não faz esse problema. Não, com certeza. Eu acho que videogame ajuda a você não cometer crimes. Concordo. Diz aí pra mim se eu não estou falando a verdade. E outra coisa que me incomodou bastante foi o fato dela não pensar que isso é uma indústria, é a maior indústria de entretenimento do mundo, já passou o cinema há muito tempo, a música também, né? Gera muitos empregos, provém para muitas famílias, inclusive a minha, né? Eu conheci videogame por conta do meu pai. Meu pai me apresentou videogame, deixou jogar lá no PC dele. O meu primeiro contato foi com o Duke Nuke. Fiquei duplamente chateada porque, pô, ela falou mal da pessoa que me mostrou esse mundo. É, falou mal do pai dela, que já era gamer. Inclusive, né? Meu pai. Junto com a minha mãe, obviamente, mas ele tem um papel fundamental também, né? Comeramos, né? Inclusive, cara, eu sempre quis que meu pai jogasse comigo, filha da mãe nunca jogou. Preferia cachaça. Ah, joga comigo? Não. Nunca jogou, cara. E fique tranquilo porque jogar videogame é um hobby muito maneiro. Você não é menos atraente porque você joga videogame. Na verdade, eu confesso que eu acho isso bem interessante. Ui. É, mas eu sou suspeita para falar, né? Então, é isso, meus amores. Fiquem tranquilos porque sempre tem um chinelo velho por seu pé cansado. Ah, mas sempre tem. Tem gente pra caraca nesse mundo. Uma hora você vai encontrar. Quanto e quanto antes que essa pessoa seja boa pra você. BGS tá aí, hein? Bora ver essa BGS. Tem gente em baixo no comentário. O que você achou dessa moça doida aí falando? Das mulheres mais doidas ainda falando que jogar videogame não é nada atraente. Vocês que jogam comigo. Ah, essa mulher é maluca. Bom, como o vídeo é da Raquel, vou deixar ela passando aqui, falando, mostrando a beleza dela aqui. E vou falar o que já aconteceu comigo. Que lá no passado, também, quando eu era casado, eu acho que a família dela também criticava, não achava legal. E ela mesma também não entendia. Fala, pô, tu joga videogame, não sei o quê. E mal sabia que eu tava trabalhando, né? Aquilo que eu fazia, se você já era youtuber no passado, praticamente é um home office, né? E hoje tá em alta home office, né? Então, quando eu tava jogando, gravando, não tava só me divertindo. Quando eu era casado, cara, depois que eu casei, tudo que eu joguei assim, foi mais pensando em trabalho. Era mais pro YouTube, entendeu? Não me gerou muitos frutos, muitas rendas? Não. Mas assim, eu tava fazendo um pequeno extra. Várias vezes, o que eu tirava do YouTube ajudava a pagar aluguel. Acho que ela nem sabia, ela não tinha essa visão de que eu tava fazendo, que poderia ser e era um home office, né? Hoje, ela trabalha assim, de home office. Não sei se ainda passa isso na cabeça dela, ou se já pensou em algum momento. Eu acho que eu já falei isso alguma vez, assim, que a gente se recontrou, mas eu acho que ela cagou, entendeu? Então, no passado, ela criticava. Eu acho que a família também sempre falava assim, é uma piadinha. Ah, joga videogame. Como se eu deixasse faltar alguma coisa e como se eu não trabalhasse. Eu sempre trabalhei fora e quando dava, era videogame. Quando saiu a origem do BO2, ali eu tava em casa. Eu tinha feito um negócio e eu fiz um negócio errado, cara. Eu comprei uma casa, eu tinha comprado uma casa e ela, ah, não vou morar nessa casa. Não vou morar nessa casa, não quero. Cara, era pertinho de onde eu morava. Eu já ia sair do aluguel e ela não quis porque eu não quis. Nessa hora, eu não fui sujeito homem. Eu tinha que bater o pé, meu irmão. Sou homem aqui, é isso aqui, é isso aqui, é isso aqui. Vamos pra lá. E era o certo, cara. Era uma casinha. Eu ia sair do aluguel. Cara, olha só, pra vocês terem noção, é inacreditável o valor que eu vou falar, mas assim, a casinha foi 12 mil, cara, na época, em 2012. 12 mil. Hoje, deve valer mais de 200. Valorizou muito o terreno, casa, né. É, foi isso, foi ruim, sofri também. Não achei uma mulher gamer pra mim, né. E você também não precisa achar uma mulher gamer. É só uma mulher que te aceita, gosta de você e te entenda. Não só mulher, como homem também. Tô falando isso aqui, às vezes falo homem e mulher, mas serve pros dois lados. Tanto pra mulher que joga, ou homem que joga. Então, é assim. É isso, pessoal. Então, eu dei azar e eu discordo. Assim como a Raquel discordou daquela maluca ali, eu também discordo, né. A gente sabe que o videogame não atrapalha em nada. Vai atrapalhar desde que você coloque ele em primeiro plano. Raquel, tá de parabéns pelo vídeo, pela iniciativa também. Pessoal, se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal se não for inscrito. Também segue a Raquel lá. Beleza? Aquele abraço. Até mais. Tchau.